Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de português de hoje será sobre concordância verbal. Então, vamos pensar aí, primeiro, o que é uma concordância verbal? Então, gente, concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Então, o nome já fala, concordância. Então, nós temos que ter acordo aí entre o verbo da frase e o sujeito. Então, isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também tem que estar no plural. Ou seja, fazendo a concordância entre verbo e sujeito da oração. Por exemplo, eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Aqui nós temos as flores que está concordando com o verbo desabrochar. Então, flores desabrocham. Então, a concordância aqui está entre o verbo e o sujeito da frase. Então, o verbo desabrochar está no plural, porque flores também está no plural. Então, aí é o primeiro ponto de vista que vocês têm que ter. Concordância verbal é a concordância entre verbo e sujeito da oração. Então, vamos para algumas regras. Primeiro aqui do sujeito simples. Então, a regra geral do sujeito simples é que o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. A núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito, como nós já vimos isso na matéria sujeito e predicado. Então, por exemplo, nós vamos ao cinema. Quem vai ao cinema? Nós. Então, nós aqui é o sujeito da frase. E o vamos, que é o verbo, está concordando com nós. Então, o verbo vamos está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito nós. Então, aqui nós temos uma concordância entre o sujeito simples, que é nós, e o verbo vamos. Agora aqui nós temos alguns casos especiais. O primeiro deles é o sujeito coletivo. Então, se o sujeito estiver, se for um coletivo, ele vai ficar no singular. Por exemplo, a multidão, multidão é coletivo, né? Então, a multidão gritou pelo rádio. Então, não é gritaram, a multidão gritaram, né? Não, tá? A multidão gritou. Porque vai concordar aqui com o coletivo, sujeito, multidão, que é o coletivo. Então, regra fica no singular quando o sujeito for coletivo. Agora, atenção. Se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Aí, tanto faz, tá? Pode estar no singular ou no plural, que as duas formas estarão corretas. Por exemplo, a multidão de fãs. Então, aqui especificou multidão de quê? De fãs. Então, aí eu posso falar que a multidão de fãs gritou, ou que a multidão de fãs gritaram. Porque eu vou fazer a concordância com fãs, tá bom? Coletivos partitivos, que quer dizer o quê? Metade, a maior parte, a maioria. Então, são coletivos partitivos. E o verbo fica no singular ou pode ir para o plural. Também tanto faz. Então, a maioria dos alunos foi a excursão, ou a maioria dos alunos foram a excursão. Então, se for partitivo, que tiver aí as palavras metade, a maior parte ou a maioria, tanto faz. Eu posso levar para o plural ou no singular. Agora, a concordância verbal, ela tem várias regras, tá? Então, nós vamos estudar no geral, mas depois nós vamos ver aí por partes, porque eu sei que é muita coisa, tá? Muitas regras e que vai precisar de bastante tempo para a gente aprender cada uma delas, tá? Então, mais uma regrinha aqui. O sujeito é um pronome de tratamento. Então, o verbo fica sempre na terceira pessoa, do singular ou do plural. Por exemplo, Vossa alteza, que é um pronome de tratamento, pediu silêncio. Vossas altezas pediram silêncio, tá? Então, o verbo fica sempre na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Aí vai fazer a concordância de acordo com a oração. Depois, o sujeito é um pronome relativo, pronome que, que é um pronome relativo. O verbo concorda com o antecedente do pronome. Então, fui eu que derramei o café. Fomos nós que derramamos o café. Então, vai fazer a concordância com o que vier antes do pronome que. Se vier singular, vai continuar no singular o verbo. Se vier antes um plural, o verbo também vai para o plural. O sujeito é um pronome relativo quem? O verbo pode ficar na terceira pessoa do singular, ou concordar com o seu antecedente. Fui eu quem derramou o café, ou fui eu quem derramei o café. As duas formas aqui estarão corretas. Quando o sujeito é formado pelas expressões, alguns de nós, poucos de vós, quais de ou quantos de, o verbo poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido, ou com o pronome pessoal nós ou vós. Por exemplo, quais de vós me punirão? Ou quais de vós me punireis? Tá? Tem algumas dicas. Com os pronomes interrogativos ou indefinidos no singular, o verbo concorda com eles em pessoa e número. Tá? Por exemplo, qual de vós me punirá? Então, muita atenção aqui nas expressões. Tá? Porque aí quando aparecer as expressões, vocês vão já direto ao ponto. O sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Então, se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. Se for plural, vai ficar no plural. Se for no singular, vai ficar no singular. Estados Unidos é uma nação poderosa. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. Então, aqui nós temos o artigo e o artigo está no plural. Então, o meu verbo vai concordar aqui com o artigo. Tá? É isso que vocês precisam prestar bastante atenção. Quando o sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, o verbo concorda sempre com o numeral. Então, mais de um aluno não compareceu à aula. Mais de cinco alunos não compareceram à aula. Então, aqui vai fazer a concordância com a palavra, no caso aqui, com o substantivo. O sujeito é constituído pelas expressões. A maioria, a maior parte, grande parte. O verbo poderá ser usado no singular, que é a concordância lógica, né? Ou no plural, que é uma concordância atrativa. Então, a maioria dos candidatos desistiu. Ou a maioria dos candidatos desistiram, tá? Então, as duas formas aqui estarão corretas. E o sujeito, se o sujeito tiver por núcleo, né? A palavra gente, sentido coletivo. Então, o verbo poderá ser usado no singular ou no plural se estiver afastado do substantivo. Então, a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. A gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. Então, eu posso usar o verbo permanecer aqui no caso, das duas maneiras. No singular, concordando com a gente, ou no plural também, concordando com a gente. Tá bom? Então, essas aqui são as regras do sujeito simples. Tá? Agora, vamos ver a do sujeito composto. Então, gente, a regra geral do sujeito composto é que o verbo vai para o plural. João e Maria foram passear no bosque. Então, quem foi passear no bosque? João e Maria. Eu tenho o sujeito composto, como nós já aprendemos, né? E o verbo aqui, foram, vai concordar com João e Maria. Eu não posso falar, João e Maria foi passear no bosque. Tá errado, né? Então, eles foram. Também há casos especiais. Tá? Então, há também várias regras para o sujeito composto, assim como o sujeito simples. Vamos aí estudar bem depois, devagarzinho, cada caso. Tá? Pra gente aprender direitinho. Então, os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes. O verbo ficará no plural, seguindo-se a ordem de prioridade. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, por exemplo, eu que é a primeira pessoa e ele que é a terceira pessoa, nos tornaremos. Primeira pessoa do plural, amigos. Ou, o verbo ficou na primeira pessoa, porque está sem prioridade sobre a terceira. Exemplo. Então, tu faz parte da segunda pessoa e ele faz parte da terceira pessoa. O verbo ficou aqui na segunda pessoa, porque está, porque ela tem prioridade sobre a terceira pessoa. Então, gente, no caso acima, também é comum a concordância do verbo com a terceira pessoa. Tu e ele se tornarão amigos, que é a terceira pessoa do plural, também está correto. Se o sujeito estiver pós-posto, permite-se também a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Irei eu e minhas amigas. Então, aí, vocês podem fazer por atração. Então, na partícula C, quando tiver a partícula C na oração, o verbo concordará com o sujeito passivo. Por exemplo, vende-se carro ou vendem-se carro. Se for mais de um, ele vai fazer a concordância correta, concordância normal. E quando for o índice de indeterminação do sujeito, precisa-se de secretárias ou confia-se em pessoas honestas. Depois, os verbos impessoais, que são aqueles verbos que não possuem sujeito, que é o caso das orações em sujeito, que também nós já aprendemos, eles ficaram sempre na terceira pessoa do singular. Então, havia sérios problemas na cidade. Fazia 15 anos que ele havia parado de estudar. Deve haver sérios problemas na cidade. Vai fazer 15 anos que ele parou de estudar. Então, havia, fazia, deve haver, fazer. São verbos impessoais. Então, eles não vão para o plural. Eles vão ficar sempre na terceira pessoa do singular e nunca do plural. E os verbos auxiliares? Deve, vai e acompanha os verbos principais. O verbo existir não é um verbo pessoal. Então, existem sérios problemas na cidade. Devem existir sérios problemas na cidade. Então, meninos, essas são as regras gerais do sujeito simples e do sujeito composto na concordância verbal. São muitas regras, eu sei, tá? Podem ficar tranquilos porque eu não vou cobrar todas as regras e nós vamos estudar por parte, tá? Eu só mostrei todas as regras para vocês, mas depois nós vamos estudar aí cada parte dessas regras, ok? Então, agora vamos para fazer atividade para ver onde estão as dúvidas. Então, agora eu quero que vocês peguem a apostila e façam aí os exercícios das páginas 76 a 78, tá? E aí nós vamos corrigir na nossa próxima aula. Até lá!